Olá, Brasil! Daqui, Tiago Cavaco, no Dois Dedos de Teologia. Do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, quero vos mostrar o harmónio da família Cavaco. Quando, em 2002, eu e Ana Ruth casámos, uns meses antes, eu vi este harmónio numa livraria, numa livraria, que se chamava Livraria Alcalá, na rua Serpa Pinto, no Chiado, em Lisboa. Se vocês ainda não conhecem Lisboa, têm de vir a Lisboa e ao Chiado passear. E lá numa velhinha loja, que já não existe, vimos este harmónio e eu fiquei enamorado deste harmónio. Um harmónio é um órgão, só que é um órgão que não se toca com eletricidade. Toca-se com pedais, a pessoa pedala enquanto toca o órgão, é uma maneira de fazer exercício e, através da força dos pedais, os foles dão som ao órgão. Antigamente, as nossas igrejas, antes de terem órgãos eletrónicos ou órgãos que funcionavam com eletricidade, tinham harmónios. Fica prometido que um dia mais tarde eu vou tocar um pouco do harmónio para vocês ouvirem o som. O programa de hoje começa de uma maneira musical e quero que possamos falar ainda um pouco mais de música. E quero mostrar-vos este disco, Petra, This Means War. Para muitos de vocês, que sejam mais velhos, como eu, já com 30 anos e muitos, e 40, eu vou fazer 40, se Deus quiser. Para muitos de vocês, a banda Petra é conhecida. Os Petra foram uma das bandas que, na minha adolescência, me mostraram que era possível fazer rock com conteúdo cristão. E este disco em particular, o This Means War, teve muita importância para mim. Porquê é que eu vos estou a mostrar este disco This Means War? Neste caso, é por causa de uma canção. E é uma canção que, infelizmente, não está neste disco de vinil. Mas, como este era o único disco de vinil que eu tinha do Espetra, e como eu amo discos de vinil, queria mostrar-vos. Era uma maneira. Olha aí o Espetra. Uau, olha aí. Tão bonitos que eles eram. O Espetra tem uma canção, que não está neste disco, que se chama Judas Kiss, o Beijo de Judas. E hoje eu quero falar-vos de beijos, porque ontem, na Igreja da Lapa, quando falámos do Salmo 2, falámos de beijo. No Salmo 2, fala-se de beijos. E eu queria falar-vos rapidamente de beijos. Neste caso, não é o beijo de Judas, mas é um beijo no verso 12 do Salmo 2. Diz assim, beijai o filho para que se não irrite e não pressais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Uma das coisas boas, quando nós lemos a Bíblia, é que temos de deixar que o texto seja o texto. E uma das coisas que nós precisamos de fazer para deixar que o texto seja o texto, é que precisamos de nos surpreender com o texto. E o texto está-nos aqui a pedir uma coisa que, de facto, é surpreendente. Dá a ideia que ou nós beijamos este filho, esta criança, ou esta criança muito mimada, muito caprichosa, vai perder a paciência e vingar-se das pessoas que não a beijaram. E a nossa reação inicial pode ser pensar que uma criança destas, que perde a paciência por não ter sido beijada e que se quer vingar por causa disso, ora, aí está uma criança que eu não quero beijar. E então, pode ser que, se não lermos este texto no seu contexto, achemos que esta criança, que, além de cristã, entendemos que é Jesus Cristo, é uma criança um pouco caprichosa e que nós não temos vontade de beijar alguém assim. Acontece que, no Salmo 2, esta criança, que com a lente cristã nós podemos descobrir que é o próprio Jesus Cristo, não é uma criança caprichosa. Em Deus, a ira não é igual à nossa ira. Hoje em dia, a nossa tendência é acharmos que uma característica como a ira não combina muito bem com Deus e que essa era uma linguagem primitiva para falar de Deus. No entanto, quando nós lemos a Bíblia, entendemos que a ira, em Deus, faz um sentido que, provavelmente, é difícil de encontrarmos em nós próprios. E quero ilustrar. Quando nós estávamos a estudar este texto, lá na Igreja da Lapa, um dos presbíteros, o Ricardo Oliveira, partilhou que tem uma dificuldade com a ira, porque, geralmente, quando ele se ira, quando ele se irrita, é porque já desistiu da justiça. E eu ouvi o Ricardo e pensava que comigo não é muito diferente. Geralmente, quando eu me irrito, é porque, de uma maneira mais ou menos consciente, eu perdi a paciência, desisti de tirar o bem da situação onde estou e dou asas à minha ira. E eu iria um pouco mais longe e diria, acerca de nós todos, que, infelizmente, quando nós nos irritamos, quando nós nos iramos, é sinal que perdemos o controle. Mas, na Bíblia, a ira não é um sinal de perda de controle. Na Bíblia, a ira, quando aplicada a Deus, é um sinal de que Deus continua no controle. Por isso, os textos bíblicos falam de Deus se irar e isso não significa que Deus se descontrolou. Antes, pelo contrário, quando a Bíblia fala de Deus se irar, é um sinal que Deus não desistiu da justiça, mas é sinal que Deus faz questão de que a justiça seja praticada. Por isso, uma das coisas que nós temos de compreender, quando lemos a Bíblia, é que, quando a Bíblia fala de Deus se irar, é sinal que Deus leva a justiça a sério e não sinal de que Deus desistiu da justiça. E por isso é que temos de reconhecer e confessar o nosso pecado de que, na maior parte das vezes, a nossa ira é uma desistência. É porque nós nos descontrolamos e desistimos de ser justos. Mas com Deus não é assim. E por isso mesmo, esta criança, que parece caprichosamente colocada num lugar onde ou é beijada ou se vai zangar, quando nós nos apercebemos de que a ira é sinal de que Deus não desiste da justiça, então esta criança, este filho, vamos colocar as coisas neste modo, até porque o texto bíblico não usa a palavra criança, mas este filho é alguém que nós queremos beijar. Este filho de Deus é alguém que nós queremos beijar. E no Novo Testamento há duas maneiras de beijar Jesus, a maneira certa e a maneira errada. Judas, como os Petra lembravam, beijou Jesus por interesse. Nós cristãos somos chamados a beijar Jesus por amor. E sabem, quando nós sabemos que Jesus é sinal de que Deus leva a sério a justiça, de que Deus não é indiferente às pessoas que sofrem, então provavelmente a nossa vontade de querer beijar o seu filho, que é o seu governante, Jesus é o sinal de que Deus controla este mundo, Jesus está à direita do Pai, Jesus é o sinal de que o governo de Deus no mundo está a ser bom, de que Deus está a governar todas as coisas. Então cresce em nós o desejo de fazer aquilo que o Salmo 2, no verso 12, nos manda fazer, que é beijar o filho. No fundo, no fundo, nós somos chamados a ser beijoqueiros para a glória de Jesus Cristo. O meu desafio para vocês é precisamente este, que tu te vejas a ti mesmo, como alguém cujo sonho é beijar o filho. E beijar o filho, porque o filho merece o nosso amor, porque o filho fez por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer por nós próprios. Beijar o filho deixa de ser uma coisa que nós temos de fazer, obrigados, porque a criança é mimada e caprichosa, mas beijar o filho é uma coisa que nós queremos fazer por amor, porque o filho, Jesus Cristo, é sinal de que Deus leva a justiça a sério, e que por causa disso, vale a pena nós confiarmos nele. Beijem o filho.